Música 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 Faltou tanta coisa pra ficar pesado Eu ia botar um menino de azul Eu ia botar uma menina de rosa Essa é muita coisa Vai ficar pesada Música 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 Segura, segura a mão de Deus, segura! Prefeito, nós trabalhamos com o mesmo patrão, prefeito, toma a gente! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL